Essa situação é a polícia encontrou, então, na verdade, recebeu uma denúncia anônima e chegando no local, os policiais encontraram todo o aparato pra refinar a droga. Encontraram ali 7 quilos de cocaína e 3 de pasta base no local, ali na cidade de Caldas Novas, no setor Caldas do Oeste, lá na cidade. O detalhe desse caso, Silvia, é que quando chegou lá, os policiais, quando chegaram no local, o pessoal do GPT, do CPT, né, chegou no local, não encontrou o cara não. Mas pra ajudar a polícia, ele não estava, mas deixou a identidade bem na entrada, assim, disse, olha, esse sou eu. E quando os policiais, então, puxaram a capivara, acabaram descobrindo que esse homem, ele já tem diversas passagens por tráfico de drogas. Todo esse sumo, o material encontrado aí nessa casa, nessa espécie de refinaria, além das balanças de precisão, tudo isso apreendido, essa mercadoria toda, segundo a polícia, em valor comercial, um prejuízo de 250 mil reais para os traficantes. A polícia também acredita que o homem, que a identidade ficou lá na casa, não seria o dono da droga, seria apenas uma espécie de olheiro, uma pessoa que vigiava todo esse entorpecente. Como eu disse, o homem não foi preso na hora, mas a polícia já sabe quem é, porque ele deixou a identidade na porta de casa.